Tudo, tudo, tudo e com a padeira de Papai Noel Ai meu Deus, não deixa o Papai Noel Diz-a Tudo, tudo, Papai Noel E com tudo, tudo, padeira de Papai Noel Ai meu Deus Ai, tchum, tchum, Papai Noel Não deixa a caneta Por favor, Papai Noel Não briga, não briga um pabuzubulumba Por favor, Papai Noel Deixa ela, pichinha do bote, Papai Noel Por favor, Papai Noel Deixa a caneta Diz-a Diz-a-dua caneta papanu meu Binho Diz-a Diz-a Umbaça-y a caneta Binho Cavalo Umbaça a caneta Umbaça o lapis Poi Bicho foi Ai, 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 bicho Não vai estimular tudo a Papai Noel Ai, ai, ai E com tudo, 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 tudo Papai Noel Pra mim? Pra mim